E aí galera, beleza? Eu tô aqui com o meu brother Ricardo Confessori, tive o prazer hoje de passar o dia com ele aqui Toca aí, mano E hoje a gente vai ter a nossa prosa de café e batera E vai ser muito legal os assuntos aqui que vai rolar Confessori Diga aí, cara, como todo mundo fala Como tudo começou Como tudo começou assim na sua vida Com a bateria, com quantos anos Influências, diga aí Como tudo começou Começou na maternidade Na beneficência portuguesa Não, brincadeira Como tudo começou Bom, na verdade assim Antes da bateria começou Música, né Na minha vida entrou Na minha casa já Minha família já tinha Alguns músicos de hobby, né Tipo a minha avó Tocava piano Tinha piano em casa Minha mãe tocou piano E toca até mais ou menos Resolveu a mentira Legal Minha irmã Aí depois, né Na sequência fui eu Que sou o irmão mais Filho mais novo E... Aí quando eu cheguei Numa certa idade Isso aí foi lá pros 6 anos Quando eu cheguei lá pros 10, 11 anos Aí eu resolvi Comecei a ouvir rock Graças a alguns discos da minha irmã Que ela curtia Queen Alton John E aí eu comecei a conhecer rock aí Quer dizer... Rock veio... Não é tarde, né? Pra mim eu ainda achava cedo, né? Que hoje em dia Você vê já a garotada Às vezes Ela nasceu já com a camisa do Iron Maiden, né? E... Naquela época não... Naquela época não era assim ainda, né? E... Então... Lá pros 12 Eu comecei a tocar já a bateria Na bateria de um coleguinha da escola Que ele tinha uma bateria É... Porque ele tinha uns irmãos bem mais velhos Que tudo tocava guitarra Tocava baixo Aí um dos outros Os caras tinham uma bateria E eu ia lá E... Fui pegando assim mais ou menos Até que... Depois... Com 13 anos Eu ganhei minha primeira bateria Aí... Desde então, né? Aí foi só um caminho... É... Sempre... Descobrindo mais sobre instrumento, né? Já... Já fui matriculado logo Logo que eu ganhei a minha bateria Eu já entrei em um conservatório Pra ter aula E... Isso daí... Eu achei importante, né? Porque... É... A gente não vivia esse... Essa experiência aqui de hoje De abrir o computador E ter um monte de vídeo lá Tutorial pra você Aprender a melhorar isso Melhorar aquilo Não A gente tinha que ter um mestre, né? A gente sempre se calcava num mestre Essa palavra era muito usada Quem era seu mestre? Quem foi que te... Interessante isso, né? Então foram esses dois caras Que foi o primeiro meu primeiro professor O Carlinhos E depois foi o mestre Dinho Gonçalves Que é um cara bem conhecido lá de São Paulo Percuncionista, baterista, estudou na Berklee Formou um monte de gente Formou o Dorme nas Casas Eu estudei junto com essa galera A gente se esbarrava lá no curso O James do Heartbreakers O André Jung do Ira Toda essa galera Essa geração Essa geração aí A gente trombava lá Nas aulas do Dinho Gonçalves Que é um cara que ele era... Ele unia os bateras também Ele não só dava aula Ele unia os bateras Ele ensinava sobre profissionalismo Sobre horário Portualidade Então fui evoluindo assim Não formava só bateristas Ele formava assim pessoas Músicos de caráter Com humildade Sérios Exatamente Ele já... A primeira coisa que ele já Impunha assim Falava assim Você vai ter que saber tocar de tudo Porque amanhã eu vou falar Que tem uma giga E estão precisando de uma batera E realmente aconteceu isso comigo Uma vez eu fui fazer um... Substituir um cara Eu era bem novo Eu acho que eu tinha 17 anos Quem me levou Acho que foi a minha irmã Deu uma carona É... Num barzinho lá da... Henrique Schauman Em São Paulo Pessoal que ele de São Paulo conhece Num barzinho de BPB Era piano... É... Baixo... Piano, baixo e voz Não Piano, batera e voz Aí eu fui fazer Assim Na cara dura Sentei ensaiado Sem nada Rolou Isso era comum Pra ele, né Falava assim É... São gigs Que você vai lá Falava já De você Aprender o real book Dos temas Tirar Quer dizer Foi um negócio Super profissional Assim, né Não que eu tenha Trilhado esse caminho 100% Mas no tempo Que eu fiquei com ele lá Que foi um ano e pouco Ele me deu todas essas noções Aí, né Como eu poderia ser um músico É... Que conseguisse trabalho O importante pra ele Era essa Sobreviver de música Uhum E você entrou nesse caminho Que praticamente foi sem volta, né Com 13 anos então Você trilhou E tá aí, né Quantos anos já Nessa vida Ah, sim Muitos Muitos anos Muitos anos Mas Trinta e poucos anos Né Então aí Ainda lá Descobrindo Né Muita coisa A gente Tá Tem... Uma das coisas Que 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 a gente Começa a ver Depois que tá Muitos anos Do instrumento, né Que O instrumento evolui, né E você tem que correr atrás Pra evoluir junto, né Senão você fica Literalmente Pra trás Uhum Né E... E... De uns tempos pra cá Assim É uma coisa que eu Que eu tento Bastante, assim É Todo dia praticar Estudar Tirar coisas novas É Trocar informações Com batera, né Uma coisa que já Houve épocas Que eu já Não tinha tanto interesse Em fazer isso Assim Batera meio Antes social Assim Ah, eu toco assim Tá legal Hoje já não Já Eu tento incorporar É E... Esse crescimento É eterno, né É Como em tudo na vida, né Não dá pra gente Estacionar Não dá pra gente Achar que a gente Alcançou O topo Porque senão A onda vem E passa por cima E a gente nem percebe, né E na batera Eu acho que não é diferente A gente tem que Realmente se atualizar Em questão de equipamento A... A eletrônica Dentro também Da bateria Né Esses componentes Tanto samples Tantas coisas Aparecendo de novidade Que acredito que É cada vez mais Ainda isso, né Sim, com certeza Eu também acabei Me interessando Um pouco por produção Também, né Desde uma época A partir dos 30 e poucos anos Eu já comecei a comprar Equipamento Em casa Depois eu tive Um estúdio Em São Paulo Lá na João Moura Que é o centrinho Ali da famosa Teodoro Sampaio Ali tem As lojas Instrumentes E muitos estúdios Também, né Inclusive ontem Eu tava ensaiando Lá pro... Pra festa do... De um ano Do canal Luiz Mariucci Do canal do YouTube Luiz Mariucci Que vai ser amanhã Tava ensaiando Um estúdio Na Teodoro Sampaio Que é meio que Quando você vai marcar Pra vários Que são vários convidados Esse lugar central Já é lá Então Tive também Uma época E me interessei Nessa produção E também já me abriu Uma outra área, né Que é Tanto da parte sonora Da batera Da parte Que nem você falou De... A parte De samplers Eletrônica Timbragem Tudo E também como Arranjo Arranjador Música Muito importante Você aprender também Essa parte De criar música Não ser apenas Um executor De músicas E um arranjador Você também Criar música Que é uma coisa Bem difícil Porque não tem Não... Você... Dificilmente alguém Vai falar pra você Que... Ah, eu vou te ensinar Como fazer isso Mas não será prático Que não seja Você mesmo Aprendendo Ouvindo a música Que você Tem dentro De você, né E você conseguiu Aplicar tudo isso aí Tipo, na... Depois nas suas bandas Nos seus trabalhos Assim, nessa parte Da... Da criação Da produção Sim, a gente Acabou produzindo Vários CDs Com produção Sua mesmo Na época do Xamã Inclusive os quatro caras Eram super bons produtores Da banda E a gente acabava fazendo Tudo junto Cada um fazia uma parte Era tanto cara Que sabia fazer Que a gente Direcionava pra parte Que cada um Era melhor que o outro Pra... Tanto que a gente Fez discos Assim... Rápidos Nossa De extrema qualidade Assim... Que eu nunca tinha feito Na minha vida E sem um produtor gringo De nome Tava presente Pra que isso acontecesse Que por um tempo Assim... O metal brasileiro Ele meio que dependia Desses caras De fora Né? Que falava Se pus aqui Por mais que tenha Estúdios bons Ou alguém que mixe bem Mas falta aquele Olho de produtor Aquele Toquezinho De produtor E... Não, a gente fez Assim... 100% a gente No Brasil E a gente mesmo Então isso ficou legal Legal A confessoria Assim... Sua influência De bateras Cara Quem foram os caras Seus heróis Né? Eu tava te mostrando Aqui o meu quadro De heróis Inclusive O confessor Ele tá aqui É uma honra Galera O confessor Ele tá aqui É, valeu Joribola Mas assim Quem foram os seus heróis Os caras que de repente Ali te influenciaram Bastante Assim Se você for Puxa Pô Muitos deles Estão aí Oh bacana A maioria Na verdade Né? Uhum É Poder citar alguns aí O Newport Alex Van Halen John Boone É O O Lars Ulrich Quem mais que tá ali Ah O Stuart Copperman É É Todos esses aí São caras que Terry Bozio Sim Olha Praticamente citei todos Vai Adicionaria esses aí É Simon Phillips É Dave Weckle É Hum Meu Até Phil Rude Do ACDC É É Eram sons que você ouvia Que você curtia Você fala Meu É Assim É Isso Sim Era Isso Essa Vida E King Star Que eu vi aí Dos Beatles Todos esses caras Ian Pace também Foi uma puta influência Pra mim Um dos caras que eu mais Pirei Assim Principalmente pela Técnica de caixa De 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 Atualizando A gente Começa A ver Outros Bateras Outras Pegadas Outros Novos Métodos E Coisas Aparecendo Que De Revent Até Serve Ah Cara Um Cara Que Influenciou Muito Muito Que Eu Vigued 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 Essa geração De bateras Do Fusion Porque na verdade Não era o Fusion Nessa época Era o Jazz Rock A gente chamava Então era um rock Com uma Uma pitadinha Mais de um groove E tal Não deixava de ser um rock Era meio que o O que complementava Você Como metal Uma bateria de metal Que praticamente Você tinha que ser Meio que Autodidata No Brasil Naquela época Estamos falando aí Em 82 Quando eu comecei a tocar A batera Em 81 Eu não tinha Cara que ensinasse Rock Tinha Professores Que ensinavam MPB Ritmos Brasileiros Cubanos Afro Por aí Tá Legal E assim Vamos falar um pouquinho Lá da sua Entrada no Angra Como que foi Essa trajetória sua Da sua caminhada Da sua jornada De estudos e tal E de repente Angra Mas antes de Angra Você teve algumas Outras bandas De repente Foi uma ponte Para você chegar Nos caras ali Sim Foi uma ponte Não que eu usei Não que eu usei As bandas Sim Porque tem muita gente Que faz isso Realmente Mas com certeza não Eu vesti a camisa Das bandas E tal A primeira banda Que eu consegui gravar Era uma banda Que os caras Nem tocam mais Acho que chamava Era uma dupla Que chamava Garcia e Garcia E eu entrei E eu entrei Como batera Desses dois caras Que era guitarra Baixo e teclado E era meio Emerson Lincoln Palmer Tipo um trio Que os caras Meio que faziam tudo O tecladista Fazia um baixo no pé Aí o outro pegava um baixo Uma quebradeira também No meio Ele era meio metal melódico O Victor Martins Que era o O Victor Martins É o letrista Das músicas do Ivan Lins Nossa O Victor Martins Ele tinha um selo Dentro da Continental Que era Chamava Velas Que era pra MPB E esse cara Através de contatos Dessa dupla Conseguiam Convencer o cara Nessa banda de rock Primeiro Banda artista de rock Do seu E a gente conseguiu Gravar um LP De dez Doze faixas Tudo na faixa Estúdio na faixa Quer dizer Bancado Por uma gravadora Não é como hoje Você entra no estúdio Sei lá Você faz uma vaquinha Na internet Que cante Ah Vou gravar meu disco Aí Juntei dez mil Quinze mil Já dá pra gravar Legalzinho O disco Não Não era assim A gente tá falando De gravar um disco Naquela época Seria Se você fosse pagar Porque nem com o dinheiro Eu acho que você Conseguiria entrar no estúdio Naquela época Ah Eu quero gravar meu disco É Todos eram Todos agendados Pros artistas Dos selos Eles nem queriam Que você Com dinheiro lá Usasse O O O O Know-how deles Coisa que custaria Tipo hoje Duzentos mil reais Então foi algo Meio inédito Se for ver O que aconteceu Com vocês ali Sim Porque não havia Mais nenhuma gravadora Fazendo isso Que não fosse As gravadoras Da galeria Né Os selos lá Da É Devil Records Do Do Da Woodstock Record Estão Acho que tinha Também lançado A Woodstock Também lançou Enfim Esses caras Aí E aí A gente conseguiu Lançar Esse LP E tal A banda Não durou Muito tempo Né Comigo E tal Eu Fiquei uns Dois anos Na banda Acho que Talvez Um pouco mais Aí Eu já consegui Já Ir Para uma banda Que já Tinha ido Para a Europa Que era o Corzus Já tinha Feito uma Turnê Na Europa Super Bem sucedida Abrindo Para o Agnostic Front Que é uma Banda de Hardcore Metal Metalcore Não Não sei E Entrei Em um lugar De um puta Laterna Que era uma Referência Que era o Betão Foi um puta Desafio E Daí Eu recebi O convite Para ir Para o Angra Né Então Foi Mais ou menos O resumo Da minha O resumo Bem resumido Foi esse Em termos De metal Mas Antes disso Tive várias Tentativas Entrei Estúdio Gravei Demos Gravei Pop Gravei Rock E A gente era Na época Do New Age Do New Wave Cheguei a gravar Umas músicas Meio New Wave Para ver se dava certo Então Foi um 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 caminho Assim Meio A gente vai Meio se achando Né Naquela época Não dava Para você falar Ah não É isso que eu quero Metal melódico Sinfônico Não dava Para você Ser tão preciso Assim A gente meio que Falava assim As oportunidades Vão me dizer O que eu vou tocar Aparecer essa oportunidade E eu conseguir Fazer esse trabalho E eu ver Que tem uma chance De isso É Ir para frente Às vezes você Né Achava legal Porque era um Era um Trabalho Que tinha futuro Né Essa era a ideia E aí Depois do Angra Assim A história já é Meio conhecida Os primeiros discos E tal A gente Acabou se separando Em 2000 Né E Aí a gente Acabou fazendo Xamã Com três Três integrantes Do Angra Saiu Fizemos Xamã Que durou Mais até 2006 É Depois Em 2009 Eu voltei Para o Angra Né Fiquei mais uns Cinco anos Em 2014 2015 Eu saí Me desliguei De novo Do Angra E agora Em 2018 Voltou o Xamã Né Com os mesmos caras Olha que legal Isso E era o do Angra Lá Os O Anderlados O mesmo Mariotti E o Mariotti Também original O que você pensa Assim Para novos projetos Então Além do Xamã Que você tem aí O que está rolando Para você Você tem Algumas outras coisas Também acontecendo Paralelamente Trabalha o seu solo A gente sabe Que você está viajando Está fazendo workshops Está se reunindo Com amigos Tocando Sim A gente Eu tenho viajado Bastante já Desde 2014 Que eu Me foquei nisso Sua carreira Continua Você está Independente de banda Eu continuei Um tempo sem banda Fazendo bastante evento Estou sempre nessa área Fazia várias participações Gravações em estúdio Com outras bandas Gravei vários discos É Um exemplo Silent Cry Gravei agora o DVD Do Heaven's Guardian Um monte de convites Eu sempre fui fazendo assim Mesmo sem banda fixa Fazendo um monte E em 2017 Eu Aceitei um convite Do empresário Do Angra Que também É empresário Do Massacration E eu acabei fazendo Uma tour De baterista de apoio Que é a banda Do Angra Em real E Então isso também Foi legal pra caramba Porque tem um truco Super legal Super divertido Os caras são Engraçados E É metal É um metal É um humor Um negócio diferente Do dia feito E São na verdade Isso E sempre paralelamente Produzindo Escrevendo material De Didático De ensino Não sei método Não sei videoaula E você é um cara Super empreendedor Também Tem sua loja Você tem suas camisetas Sua cerveja Sim Sim Empreendendo Divulgando Trabalho Nome Sempre empreendendo Sempre Expandindo Os negócios Que seriam assim Paralelos A carreira De tocar Tocar É uma das coisas Que a gente faz É a principal Com certeza Mas é uma das coisas Que a gente faz A gente também escreve Escreve partitura Dá alguns cursos Dá aulas Faz recitais Produz banda Mixagem Vastilização Tudo Na verdade Quanto mais aberto Você for na música Mais legal vai ser Para você Se manter Ativo É verdade Que existe o outro lado Também Quanto mais Focado em uma coisa só Mais polyposition Aqui você vai ser As duas coisas São verdades As duas coisas São verdades Tá Legal E aí me diga uma coisa Respeito A gente até trocou Uma ideia agora De pouco sobre isso Treino físico Para você poder Fazer os seus treinos Na bateria O que te ajuda O que te fez Sempre Te manter bem Para você Continuar aí Nos seus Auges Dos seus 25 anos De idade Vezes dois 25 anos E cada perna Mas assim O que te manteve Cara O que você Consegue fazer Para manter Ainda pegada A postura E não perder A virtuosidade Que você tem Na bateria E Quais são A sua rotina De vida De pai De músico De um cara Que é profissional Mas também Precisa se preparar Para estar ali Nos palcos E suando Ralando Pois é Normalmente A gente tem uma rotina Que é pai E família Tem os compromissos Do dia De levar Buscar filho Não sei o que E preparar A comida E preparar O banho E preparar E paralelamente A isso A gente tem Com o passar Do tempo E o desgaste Que vem Com a idade Que a gente Tem A gente tem também Que se manter De alguma forma Porque O vigor físico Ele não vem Gratuitamente mais Depois que você Chega aos 50 anos Na verdade é essa Então por exemplo Eu tenho uma rotina De ir na academia Quatro vezes por semana Já tem uns Quatro, cinco anos Que eu obedeço Isso religiosamente Também tocar Todo dia Pelo menos Uma hora por dia De segunda a sexta Eu toco Pelo menos Uma hora Geralmente de uma hora Duas horas Batera Sinto lá na batera Se tem ideia Para estudar Eu estudo Se não tem Eu fico lá Só metralhando Tem dia que eu só metralho Só esforço físico Baterístico Tem as vezes que não Eu fico treinando Um negócio lento Vendo a mecânica Da coisa Por horas Até aquilo Meio que Chegar num ponto Que saturou Deixa eu dar aqueles dias Para o negócio Para a minha memória Muscular Fazer efeito E aquilo De alguma maneira Mágica As vezes Sair no meio De uma frase De repente Porque acontece É só você ter O hábito Sentar no seu instrumento E ter a intenção De agregar Alguma coisa Útil E sempre dando O seu melhor Seja em treino Seja sozinho Seja no show Mas dando o seu melhor É Esse negócio De sempre dar o seu melhor Eu acho que é um Um pouco um clichê Sim Sabe por quê? Eu vou falar assim Não querendo Ser do contra Mas assim Nem sempre você está Apto a dar o seu melhor Você está tocando na estrada Você sabe que tem dias Que você Não vai Não Você vai ter que administrar Aquele pouco De gás Que você tem Entendeu? Nem sempre o seu gás Está a milhão Você não dormiu bem Você teve uma semana Às vezes Dormindo mal E Então o que você faz? Com o tempo Com a prática Você aprende A administrar aquilo Então por exemplo Eu posso trocar Num workshop Um repertório Um repertório Que Me favoreça Um pouco Naquele dia Aquele dia Estou com as pernas cansadas Então vou pegar Um negócio que O som está mais Virada Ou vou soltar Um playback Meio livre Ficar solando Isso né Eu tenho liberdade Porque eu estou fazendo O meu workshop Quando você está preso Em uma banda Com aquele repertório Aí você tem que fazer Outras coisas Você tem que Às vezes Você toca mais parado Dar uma enxugada Dar uma enxugada Melhora o som No seu ouvido No monitor Ao invés de melhorar A sua pegada Você tenta melhorar O som Que você vai ouvir Para você ter A sensação Que você está fazendo Um bom trabalho Sem estar dando Aquele 100% De força brutal Na batera Porque Você tem que fazer Duas horas e meia O show Isso é o gás Tem que durar E pode ser Que no próximo dia Você esteja 100% de novo São dias A gente nunca é igual Todo dia Não somos robôs Tem gente que fala Que é máquina Talvez tenha sido Máquina até hoje Mas com certeza Um dia Ele vai ter esse dia Isso é certo Legal Cara A gente está chegando Ao fim aqui Eu queria que você Mostrasse para nós Vou pegar esse aqui Você já vai estar Mais acostumado Como que você consegue Tocar Girando baqueta Naquela velocidade Naquela Naquela pegada E ainda você faz Aquelas pirotecnias Que ninguém entende Cara Então o que é o lance Cara Eu tenho uns vídeos No meu Instagram Que eu fiz naquela Slow motion E Então Se quiser me seguir Eu confesso no Instagram Você vai ver lá Entre alguns vídeos Que eu postei Um que eu estou fazendo Mais de um Inclusive Fazendo rápido E de repente lento Porque é muito difícil Você ver Entender rápido Mas é praticamente Isso aqui Vamos para o slow motion É que não dá para fazer O slow motion Eu Fazer o slow motion Eu preciso de um Fio A Isso Mas é Aquele famoso Viradinha Que você poderia fazer Em todos os dedos Você lembra Você lembra dessa giradinha Que você deve ter aprendido Você não vai fazer Essa Vai fazer só a primeira Essa girada aqui Só que você vai fazer Só a primeira A primeira Um giro Aí vai reposicionar Do mesmo lugar Que você começou Então você está tocando Você está na pegada sua Aí vem a segunda parte Aqui eu só estou mostrando Eu girando Certo? Aqui eu estou mostrando Eu girando Só que você não vai fazer Isso na hora que você tocar Você vai bater E girar Então você tem Essa coordenação aqui Que é Na descida Você já Na descida já gira Já gira As duas mãos Eu aprendi isso aqui Na verdade De maneira errada Eu vi um Um cara girando Um baterista Que veio com Stanley Clark Isso aí Acho que foi em 86 Jerry Brown É o nome desse batera E ele girava A baqueta Meio Não só girava Como ele tinha Uma baqueta Com duas pontas E ele tocava Com duas pontas Ele tocava com duas pontas Ele tocava assim Aí ele girava E eu vendo de longe Com a luz O que eu vi? Eu vi ele girando Na minha cabeça Era assim que ele girava Anos mais tarde Aí eu fiquei treinando Deixei a baqueta Pra caramba Era difícil pra caramba Depois de anos Quando veio o YouTube Quando veio Eu vi esse cara de novo Falando em coisa de 25 anos depois E eu vi como ele rodava Ele não tinha nada a ver Ele rodava assim Nossa Você girou mais difícil Que ele Eu acabei aprendendo De um jeito muito mais difícil Que eu não aconselharia Ninguém A pegar esse estilo De rodada Porque ela Essa aqui é muito mais simples E o efeito pode ser Muito parecido Na hora do show Do que essa aqui Mas Acontece Como a gente não tinha Recurso na época Legal Foi a forma que você Sobe Pegar Foi o jeito Que eu encontrei Então muito Do que eu sou Como baterista Também tem muito Disso aí Coisa que eu Eu acho que é assim Então não criou Isso às vezes Favorece Eu acho que Uma dessa parte Eu tenho um jeito Bem meu De tocar Não só Das notas Que eu coloco Como O meu corpo O meu movimento Tal Que eu peguei De coisas Intuitivamente Vendo Caras De longe Do palco Que é completamente Diferente de você Ver um vídeo Com close É completamente Diferente Você sabe Do que eu tô falando Então assim Aí você pega A ideia Daquilo A ideia é essa Aí você faz Do seu jeito Diferentemente De hoje Que você já não Pega mais a ideia Da coisa Você pega Detalhe Exato Daquilo Como é Então Essa aí dava um pouco De margem Pra gente Criar em cima Né Por necessidade Era os recursos Né Era os recursos Então essa geração Teve isso Passou por isso Essas bateras Todas que eu citei Que estudaram comigo O Douglas Lá nas casas Você vê Você tá na batera Do Douglas Lá nas casas Nossa Tudo torno Você já viu Tudo torno Esse tom-tom É virado pra cá Não Pra cá Desculpa O tom-2 É virado pra cá Do jeito que toca A mão esquerda Esse virado pra lá Eu não sei direito O surdo é pra lá Deitado pra lá Então assim E como que ele chegou nisso? Ele deve ter visto Alguém de longe Tocando E falou Ah e tal Se o cara segurar assim Então deve ser assim E ficou Não tem mais pra você mudar isso É É uma característica sua É engraçado Que eu vi uns alunos Do Douglas Lá nas casas Esses tempos Dando depoimento E os meninos novos Assim com a caixinha Toda torta Também folha Como influencia Sim Sim Influenciou 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 Super legal isso aí Legal E cara Tipo Que tipo de dica Mas não aquela dica Clichê Que tipo de dica Que você poderia deixar Pra nós bateras Estamos no caminho Estamos tocando Estamos com sonhos Com planos Pra poder Trilhar um caminho E falar Meu que legal Um dia eu ouvi o confessor Ele falar isso E valeu a pena Que tipo de dica É Bom cara É Eu posso dar uma dica Assim Que vai ter muito a ver Com o que eu vivi E Falando assim Como eu vejo o mundo Hoje Cara Você tem que Realmente almejar Ser o melhor Hoje em dia Dificilmente Você vai Vai Se sobressair Se você não fizer Alguma coisa Muito 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 Porque Bons bateras Ou bons músicos É até desanimador Você olhar na internet Quantos bons músicos tem Que nível Esses caras estão Então assim Você tem que ser O melhor Aí pra chegar no melhor O que você pode fazer Você tem que pirar Na sua criatividade Esse é o Toque que eu daria Você tem que pirar Na sua criatividade Achar a sua Coisa A sua marca Que vai ser Só sua Exclusiva E que daí Você vai poder ser Esse influenciador Com um monte De caras bons Parecidos com você E não o contrário Você ser Mais um Claro Parecido com alguém Claro que no começo A gente tem que copiar alguém É assim que você aprende A tocar Sendo cover De alguém Fazendo cover Mas num determinado momento Você tem que virar Essa chavinha Pra tentar Chegar nesse ponto Aí Legal Ou seja Se definir Encontrar a sua Personalidade musical E deixar a sua marca E o seu legado Sim E dane-se Os outros Entendeu Chegar nesse ponto De falar que Não Não nesse Não nesse Não com esse Com esse Não Como um desprezo Mas dane-se os outros Porque eu vou Acreditar no seu Acreditar no meu Sim É isso aí Legal cara Esse café ficou frio agora Só gelou um pouquinho Mas vai faltar Essa aqui é do Metallica Essa xícara Não Essa é do Ficina G3 Ah Ficina G3 Pô A do Metallica Tem uma parecida Parecida Os caras copiaram Não é com o que está Hoje em dia 20 Vai ter uma xícara Não sei quem copiou quem Cara Então suas redes sociais Pra galera saber Te procurar Bom Vocês podem me achar No Instagram Ricardo Confessori Na minha fanpage No Facebook Também Ricardo Confessori No Twitter Ricardo Confessori Ok O meu site Também É www.ricardoconfessori.com A minha loja Você encontra Tanto nas minhas Vídeas sociais Como no meu site O link pra minha loja Ok Se você é de fora do Brasil Quiser comprar alguma coisa Também Eu tenho uma loja Pra quem é de fora do Brasil A gente entrega Pra Ásia Estados Unidos Todas as Américas Europa Ásia E... Bom... E também pra você Acompanhar a minha agenda Você também pode acompanhar Todas essas minhas sociais Se você quiser em algum evento meu Você vai achar ali E também Se você quiser falar comigo Eu costumo responder Nas minhas sociais Eu não sou um cara Que tem as minhas sociais E manda alguém inscrever Sou eu que estou lá Você pode entrar em contato comigo Que eu vou te responder Se eu tenho Boa Galera Esse é o Ricardo Confessori É um cara Muito gente boa Ponta firme Só tenho a aprender Com um cara desses assim Confessori Saúde Valeu velho Valeu mesmo Obrigado hein E a gente A gente ainda da maquita hein Pois é A gente pode Esse troço aí Galera Dá um curtir Compartilha aí Vamos fazer esse vídeo chegar aí Pra mais bateras E cara Obrigado vocês que acompanharam Valeu por tudo Tamo junto Batera Café Café e batera O que vocês quiserem O importante é ter café E ter bateria Pra gente trocar uma prosa aqui Valeu Chegar na hora do show E vamos pro show Valeu Valeu